Ô, não freia a dianteira, inclina o corpo totalmente pra trás do banco, controla o freio e o traseiro, viu? E cuidado! Com a vim com cuidado, hein? Vai, graça que você viu! Mas você deixa sua mulher viúva nova demais? Eu não vou esperar... Eu não vou esperar! Eu não vou esperar! Eu não vou esperar! Descione! 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 A CIDADE NO BRASIL